Aumenta. A luta das nacionalidades aumenta, não diminui, depois da Revolução de Agosto. A luta contra os privilégios da burocracia aumenta, não diminui, depois da Revolução de Agosto. A luta pela extinção do Partido Comunista aumenta, não diminui. A luta pelo fim do Cacheteuê aumenta, não diminui. O problema das armas nucleares, não se imprimam, que ninguém sabe como vai se resolver. Todo mundo sabe que vem o inverno aí na bolsa agora. Todo mundo sabe que a crise econômica lá está terrível. Como é que essas massas de trabalhadores que estão se sentindo vitoriosos agora, vão reagir frente à fome e à miséria? Que ninguém tenha dúvidas aí. Seja Gorbachev, que parece que não vai ser, né, porque está mais para a Lula de Bracá. Seja a Yeltsin, ambos defendendo a introdução do mercado, da economia do mercado, eles vão ter que impor os famosos planos da economia que nós não conhecemos. Ou seja, privatização dos estatais, fim de subsídios para transporte para a escola, para aluguel, para a saúde, etc. Como é que os trabalhadores que estão acostumados a pagar um aluguel irrisório, para eles direitos de moradia, é um direito consagrado. Como é que os trabalhadores que estão acostumados a pagar uma bicharia pelo passo de ônibus lá, vai reagir para acabar com isso? Como é que o trabalhador, que tem que ter um emprego garantido, vai reagir para o senhor Yeltsin, começar a privatizar o senhor Gorbachev, ou o burocrata que está lá, começar a privatizar? Eles vão lutar, vão lutar muito. E o grande, e o mesmo processo que passou Gorbachev, ou seja, de início, grandes esperanças, hoje, embora Gorbachev tenha existido no ocidente, na UFVS, que já está mais claro, vai ser varrido, né? O mesmo processo pode e deve passar com o Yeltsin. Agora está com o prestígio, porque apareceu como o encabeçador da resistência ao golpe. Mais para frente, ele vai aparecer como o encabeçador da introdução dos mecanismos de economia e do mercado, ou seja, a roxa, a miséria, que nós aqui do ocidente conhecemos muito bem. Por fim, qual é o programa, qual é o programa que nós conseguimos levando o tempo do governo soviético? Isso aí não é uma nova discussão secundária, porque tem a ver com o futuro da revolução. O que nós defendemos no movimento da saúde do governo soviético? Tem alguns tópicos que eu vou colocar, outros, pelo tempo, não vai dar para aprofundar. Primeiro, exigência de castigo implacável aos golpistas. Por que isso? Porque os golpistas têm ainda seus representantes, inclusive no parlamento, que já avisaram que em novembro vão dar outro golpe. Já está avisado. Eles pretendem dar outro golpe. Ou se castiga e se curem os golpistas e seus colaboradores, ou a União Soviética corre o risco de, pelo menos o processo de nossa venda para o Brasil. O Brasil, perto de 64, não se puniu a primeira tentativa de golpe, antes de março. E ficou todo mundo falando que a da guerra dá a ideia, e nós aqui não conseguimos ter conseguido isso por 20 anos. Não se pode permitir isso para a União Soviética. Punição aos golpistas. E mais, tribunais populares para decidir essas punições. Não deixando a rua em alta. Muito menos o Globachev. Desmantelamento completo do KGB. É para nós difícil imaginar o que é KGB e o Partido Comunista. O Partido Comunista não é partido. É uma estrutura. É aquela coisa ali do grande irmão mesmo. Está em todos os lugares. Tem células em todos os lugares que vigiam. Tem dentro do túmulo para denunciar quem é ativista. Tem dentro do túmulo para denunciar quem quer fazer greve na fábrica. Quem está lutando por liberdade. Quem pensa diferente. Não dá para permitir que a estrutura assim continue. É necessário que a estrutura assim é extinta. KGB, Polícia Secreta, NKGB. E o Partido Comunista extinção e retirada dos bens completos do Partido Comunista. Não dá para comparar. É só nome partido lá. Não é um partido que tem os outros. É uma estrutura de coleção. Não é à toa que levou a tanto ódio para o Partido Comunista. Eles odeiam o Partido Comunista. Porque o Partido Comunista representa tudo o que eles mais odeiam. São os privilegiados da burocracia e a falta de democracia. Reconhecimento das repúblicas. Se todas as repúblicas que fizerem independência, seja reconhecido por seu direito. Agora, nós temos que ter claro que simplesmente reconhecer e interpretar não vai levar nada para essas repúblicas. Se o Azerbaijão, o Cazaquistão, os outros não, sei lá, se ficarem dependentes, na atual crise, como países isolados, eles vão direto nem para o terceiro mundo, vão até o quarto mundo. Então, é necessário se propor uma nova união dessas repúblicas sob outras bases diferentes da da estadunidista. Direitos iguais para as repúblicas. E não centralização para o Cuscoo. Cremio, né? Mandando tudo, centralizando tudo. Mas, eu falei da crise econômica. Aumento salarial dos trabalhadores, congelamento de preços, garantia de trabalho, não a privatização, tudo isso vocês já conhecem, igual o Brasil no Brasil. E controle apelado das fábricas sobre a distribuição dos alimentos. Porque já existe a marca lá, a marca, a marca mesmo, que controla, com a introdução da economia de mercado, né? Descute de marca, desculpa essas coisas. Então, eles controla a distribuição de alimentos. E os salários estão passando fora. Inclusive, se comentou, né? Que de início estava faltando comida, depois do golpe, deputou a comida. De onde? Quem controla isso aí? Em parte a burocracia, em parte a marca. Então, controle operário sobre a produção e distribuição de alimentos. E, por fim, Dispropriação dos bens da burocracia. O que é isso? O burocrata não é bom de nada, não tem nada. Não tem sítio, não tem fazenda, não tem escola especial. Mas ele usufrui de tudo. Porque ele é do Partido Comunista. Que esses bens todos estejam incorporados para a população em conjunto. Todo mundo, então, vai poder usufruir das taxas. Por exemplo. Todo mundo é para ir para as escolas especiais. Todo mundo. Na luta de governos. E, isso conceito do nosso programa, lutar por um governo dos trabalhadores e das nacionalidades e não por um governo de burocratas e novos ricos, que é o que está surgindo aí. Porque não se iludam, companheiros. Nós não podemos, em nenhum momento, ter ilusão, nem em Gorbachev, muito menos em Yeltsin, de que vão resolver alguma coisa para os trabalhadores. Eles vão elevar a União Soviética para o terceiro mundo junto conosco, ao introduzir o capitalismo lá. Muito bem. Defenderam contra o golpe. Fizemos uma frente. Todos nós fomos contra o golpe. Todos. Não conheço, pelo menos, eu não tenho ninguém. Viu, Torcal. Não tenho ninguém ao contra o golpe. Desde o início, os funcionários corretos, corretamente, ficam junto contra o golpe. Agora, não podemos ter nenhum tipo de ilusão de que esses senhores, que hoje parecem reconquistado o controle do poder não-soviética, que é o Yeltsin, o Gorbachev e o Soká Marília, temos outros senhores que vão resolver o problema do leste europeu não-soviético. Eles vão mais jogar mais um buraco ainda. Porque eles querem introduzir o capitalismo. E nós, enquanto socialistas e nos revolucionários, não queremos o capitalismo. Nós não queremos o contrário. O governo dos trabalhadores, controlado pelos trabalhadores, e os trabalhadores vestiram através de seus conselhos. É isso, uma noção no subjetivo. Sua vez, primeiro. Pois é, eu tenho uma opinião diferente da doa. Eu acho, no entanto, que a opinião dele é legítima. Nem a dele, nem a minha, são verdades que eu vou colocar. Aliás, estou fazendo um esforço para ver se o partido elimina do seu vocabulário interno esse conceito de verdade aplicado na política. Porque se nós aplicarmos a política, a ideia de verdade, tal que nela se estabelece a ciência, então uns terão a verdade e os outros não terão. E aí a política deixa de ser atividade de todos, né? Então, como nós queremos, somos socialistas, queremos que a política seja a atividade de todos, a política é, por excelência, a esfera da opinião. No sentido grego da palavra opinião, né? Não é no sentido palpite. Ele vai lá dar palpite nessa, mas da opinião, e não da verdade. Ainda que a ciência deva, ou possa, até trabalhar com esse conceito do seu ponto de vista, que eu também não acho que não é da esfera da ciência, nem para tratar da questão da vergonha. Mas essa é uma outra discussão. Bom, então como opinião, eu vou colocar uma opinião um pouco diferente. Primeiro lugar, porque eu não sou trotskista. E a opinião que o Ari colocou é basicamente uma análise, como ele mesmo disse, do ponto de vista trotskista. Hoje até isso é um problema, porque existem vários agrupamentos que se reivindicam trotskistas. Então, sobre esse tema, o fato deve ter várias opiniões trotskistas, não uma só. Mas eu vou colocar uma que não é de nenhuma das várias opiniões trotskistas sobre a questão da União Soviética. Para discutir a União Soviética, nós temos que discutir que se tudo que está ocorrendo lá se dá no quadro de uma crise do socialismo. A glasnostica, a pente troika, a ascensão do Gorbachev, o golpe, tudo que está ocorrendo lá agora, ultimamente, faz parte de um processo de crise da luta pelo socialismo no mundo. O PT já reconheceu no Sétimo Encontro Nacional que existe essa crise. Ou seja, nós não somos aqueles que acham que não tem crise. Nós achamos que tem crise. Essa é a primeira coisa. A segunda é saber que crise é esta. É a crise apenas dos modelos políticos e econômicos, do chamado socialismo real, ou essa crise é mais profunda do que o que aparece nos jornais e na televisão? Ou seja, a União Soviética, a Polônia, a Bulgária, a César Lováquia e tudo mais, entrou em... a Albânia, né? Entrou em crise porque não deu certo o modelo econômico? Porque não deu certo o regime político? Ou essa crise tem raízes mais profundas? Eu creio que eu sempre gosto de comparar a crise dos modelos políticos e econômicos à ponta do iceberg. Há uma parte submersa que você não está vendo porque ela não é imediatamente apreensível, que está em crise. As concepções nas quais se basearam os construtores desses sistemas, desses modelos, também entraram em crise. Ou a gente admite isso que eu acabei de falar, ou a gente vai ter que dizer que as ideias não fazem parte da luta de classe, não fazem parte do mundo. Mas se as ideias não são meras aparências, não são fantasmas, se elas fazem parte do mundo real, tal como os objetos e os eventos, então eu não posso dizer que houve uma crise de um determinado modelo político econômico e não ver que há uma crise de concepções. A visão de mundo que estava na cabeça desse pessoal está em crise. Ou melhor, mais do que crise, está em derrocada total. Isso é... A gente pode até, com um certo saldozinho, dizer não, e tal, isso foi a crise do desvio, né? Porque no PT costumou aparecer, já há uns dois anos para cá, tal teoria do defeito. Vocês conhecem a teoria do defeito? É assim. O socialismo é bom, é tudo bem, as ideias estão tudo... Quando vai aplicar, não é defeito. Então tem desvio, tem erro, porque as pessoas são falhas, elas erram, então elas errem quando é defeito. Então a crise é sempre tudo defeito. Isso é explicar a história pelo avesso. Explicar o caminho pelo desvio. E é evidente que um tipo de explicação dessas é insustentável. Não tem nenhuma teoria correta, verdadeira, que quando foi aplicada, eu defeito porque os homens eram maus. Assim como a gente não pode admitir que tudo o que está acontecendo na União Soviética é resultado do que o papão está ali. De repente estava tudo muito bem, há uma democracia, milhares de sobres, havia tudo legal lá. Aí apareceu uma camada, um chefe político e representante dessa camada, o seu José F. Stalin, que aí de repente levou tudo para o buraco. Se a gente fizesse essa pergunta, essa explicação teria que perguntar, mas vem cá, por que nos outros países, em que as condições eram tão diferentes, os outros países de sociedade mundial, vejam-se que repetindo a mesma coisa, eles estão passando basicamente por uma crise, se não igual, muito semelhante. Então, essa explicação da degeneração burocrática, do chamado Estado operário, eu acho que ela não tem mais sustentação. Não tem mais sustentação. Porque ela está baseada no pressuposto, na minha avaliação, no pressuposto que não pode ser mais sustentado também, de que a revolução que houve em 1917 na União Soviética estabeleceu a plena democracia, o poder dos trabalhadores, do Estado operário e tudo mais. E de repente isso tudo foi degenerado. É quase que um modelo mítico recorrente, tipo a queda dos anjos, né? Se via todo mundo no paraliso, alguém pecou, então foram lá. Quer dizer, é quase que um modelo assim, sem fazer, evidentemente, nenhuma crítica ao padrão religioso, explicação, mas é quase que a utilização na esfera da política e da historiografia de um determinado padrão que, a rigor, poderia ser aplicado para qualquer coisa. Então, para tentar estabelecer uma outra versão, uma vez que não existe uma verdadeira história, nós temos que fazer juízo sobre o que aconteceu e, portanto, estabelecer interpretações da história. Não tem como saber qual é a verdadeira história. Só se tivesse a máquina do tempo para a gente voltar lá e saber o que aconteceu. Mas não existe modo de saber. Então, na realidade, nós vamos sempre estar trabalhando com interpretações da história. E muitas vezes influenciadas pelo que a gente quer estabelecer para o futuro. Quando a gente interpreta a história de uma maneira, é porque a gente já está interpretando, já está escolhendo do passado aqueles fatos que nós julgamos que foram relevantes para produzir o presente. Mas, ao fazer essa escolha, nós já estamos também induzindo um determinado caminho para o futuro. Portanto, os historiadores, de certa maneira, desfavivam o futuro. Na medida em que eles fazem releituras sempre da história que estão orientadas por algum interesse político. E essas leituras são feitas a partir de um lugar, dentro de uma tradição, um lugar social e se inserem numa tradição cultural determinada. Colocado nisso, eu vejo aqui o que que aconteceu de fato com a União Soviética? Foi o socialismo que se estabeleceu lá? Nós temos que responder isso aí. Pelo menos o socialismo tal qual nós imaginamos que ele deva ser, ou seja, a menor definição do Marx, para mim, a mais precisa, autogestão mais democracia? Eu creio que não. Não houve nem autogestão, nem democracia. Então, se eu acho que o socialismo não pode ser pronunciado sem essas duas coisas, eu tenho que dizer, eu tenho que fazer esse juízo. Lá não teve socialismo. Essa explicação, socialismo real, que foi introduzida pelo Rudolf Barth, quer dizer, socialismo realmente existente, não aquele que o Marx e o Engenho sonharam. Afinal, Não tem alguma coisa. Obrigado.